Carta 3 sobre a verdadeira e a falsa amizade Saudações de Sêneca Alucílio Você enviou uma carta para mim através de um amigo nosso, como você o chama E na frase seguinte você me adverte para não discutir com ele todos os assuntos que lhe dizem respeito Dizendo que mesmo você, mesmo não está acostumado a fazer isto Em outras palavras, você na mesma carta afirmou e negou que ele é seu amigo Agora, se você usou esta palavra no sentido popular e o chamou de amigo da mesma maneira que falamos de todos os candidatos nas eleições como senhores honoráveis E como saudamos todos os homens que encontramos casualmente Se seus nomes nos faltam por um momento Com a saudação, meu caro Senhor, assim seja Mas se você considera qualquer homem um amigo em quem você não confia como você confia em si mesmo Você está muito enganado E você não entende o suficiente o que significa verdadeira amizade Na verdade, gostaria que discutisse tudo com um amigo Mas antes de tudo, discuta o próprio homem Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar Antes que a amizade seja formada, você deve julgar Essas pessoas, de fato, colocam as últimas em primeiro lugar E confundem seus deveres que, violando as regras de Teofrasto Julgam um homem depois de terem feito dele seu amigo Em vez de torná-lo seu amigo depois que o julgarem Pondere por muito tempo Se você deve admitir uma pessoa ao seu círculo de amizade Mas quando você decide admiti-la Acolha-a com todo o seu coração e alma Fale tão abertamente com ela quanto você mesmo Quanto a você mesmo Embora você deva viver de tal maneira que confie a si mesmo todos os assuntos Uma vez que certas questões convencionalmente são mantidas secretas Você deve compartilhar com um amigo Pelo menos todas as suas preocupações e reflexões Considere-o como leal e você o fará leal Alguns, por exemplo, temendo ser enganados Ensinaram os homens a enganar Por suas suspeitas deram o seu amigo o direito de suspeitar Porque preciso reter algumas palavras na presença do meu amigo Por que não me considerar sozinho quando em sua companhia Há uma classe de homens que comunicam A quem eles encontram Assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas Descarregam sobre o ouvinte tudo o que os aborrece Outros, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos E se fosse possível, não confiariam nem sequer em si próprios Enterrando os seus segredos no fundo de seus corações Mas não devemos fazer nenhuma coisa nem outra É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém No entanto, a primeira falha é, eu diria, a mais ingênua A segunda, a mais segura Do mesmo modo, você deveria repreender estes dois tipos de homens Tanto que sempre carecem de repouso Como os que estão sempre em repouso Porque o amor ao agito não é diligência É apenas a inquietação de uma mente assombrada E a verdadeira tranquilidade não consiste em condenar todo o movimento Como um mero aborrecimento Esse tipo de conforto é preguiça e inércia Portanto, se deve observar o seguinte ditado Tirado da minha leitura de Pomponho Alguns homens se encolhem em cantos escuros A tal ponto que eles veem de forma escura durante o dia Não, os homens devem combinar estas tendências E quem descansa deve agir E quem age deve descansar Discuta o problema com a natureza Ela lhe dirá que criou o dia e noite Mantenha-se forte Mantenha-se bem